Show de bola está começando nessa noite, dia 19 do 3, o Sudeste Esportivo. Hoje sou eu que estou aqui no comando, o Clevis teve o imprevisto, não deu pra vir. É um prazer estar com você toda segunda-feira. Hoje, infelizmente, estou na terça-feira porque ontem tivemos um problema com a energia. Então, você que nos assiste também pelo site www.sudetesportivo.webdoni.com, muito obrigado pela sua companhia. Quem está também pelo www.tvsudeste.net também, é um prazer estar com vocês. E aqui do meu lado hoje, um dos jogadores aqui de Guarapari com o maior talento aqui, encher a bola dele hoje, porque, na verdade, é um dos melhores que eu conheço aqui, um meia esquerda, enjoado de marcar, bom de bola. Está aqui comigo aqui, a Dilson Marquesi Pinto. Estou falando do nosso amigo Neto. Neto, boa noite, é um prazer receber você aqui com a gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo, acompanhando pela internet. É um prazer imenso estar retornando aqui emissor pela primeira vez com você no comando. É um prazer enorme estar aqui para ajudar, responder e participar desse programa. Show de bola. Vamos começar hoje, hoje a gente vai falar de muitas coisas, vamos falar de Capixabão, vamos falar de Carioca, vamos falar de Copa Norte. Então o programa está recheado, espero que você não saia daí. E vamos começar falando de Capixabão. Capixabão que tem o Aracruz como líder, o Aracruz que consegue agora abrir uma certa vantagem para o segundo colocado é desportivo. Vou falar a colocação e depois a gente vai falar um pouquinho de cada equipe aqui. O Aracruz com 23 pontos, Desportiva Ferroviária com 17, seguido do Real Noreste também com 17. Em quarto lugar vem o Conilon com 16 pontos. Vem em seguida Estrela do Norte com 15, Vitória com 12, Linhares com 10, São Mateus também com 10, Rio Branco com 9 e Espírito Santo com 3. Situação, a gente vê aqui uma situação do Rio Branco, Rio Branco que completa o seu centenário esse ano, fazendo uma campanha, começou bem na competição, já está lá na zona de rebaixamento lá. Depois de 3 derrotas, vem de 3 derrotas consecutivas aí, perdeu para o Conilon, perdeu para o Vitória, perdeu para o Aracruz e perdeu para o Real Noroeste. Na verdade são 4 derrotas, vem de 4 derrotas e agora pega o São Mateus lá no Sernambi. A situação do Rio Branco é preocupante porque um time que a gente esperava que fizesse uma grande campanha junto com o Aracruz, que é atual campeão, a própria Desportiva também que subiu ano passado e o Estrela também que subiu, a gente acreditava até mesmo, a gente apostava aqui toda semana, eu estava falando, eu estava falando bem no Rio Branco. Deixa eu passar aqui a bola para o meu amigo Neto aqui. Neto, você que acompanha o Capixabão, situação do Rio Branco é uma situação preocupante, como eu falei aqui, no seu centenário, não sei se você está a para aí do Capixabão, o que você acha, qual o seu time que você acha que vai chegar nesse quadrangular final? Olha, isso mostra aí a instabilidade do futebol do Rio Branco, porque, acompanha aí, eu torço muito pelo Rio Branco, tem o Andrezinho que é um amigo, o Eric Bonfim que joguei junto também, mas mostra que trocar de técnico não adianta, está trocando pela terceira vez, passou o Erasmo agora, a gente fica triste de ver e feliz ao mesmo tempo de ver a Desportiva subindo, deslanchando, tem grandes jogadores lá, o Aracruz, um time do interior que se estruturou muito bem, então está mostrando que o futebol, o Capixabão mesmo, com passos lentos, está mostrando o grande futebol, tem uma revelação aí do Desportivo, Carlos Vitor, um excelente jogador, a gente vem jogando bastante, então eu fico feliz de ver o futebol competitivo, um pouco triste ver o Brancão lá embaixo, mas eu creio que vai reagir agora, mesmo lá com o São Mateus, vai reagir, vai estar uma boa caminhada aí para conseguir, não sei, a chance de classificar, que pode ser um pouco tardio, mas o campeonato está bacana. A gente fica preocupante dele cair para a segunda divisão novamente, entendeu? O Rio Branco que tem uma grande equipe, é uma das maiores equipes aqui do estado, e como você frisou, é o terceiro técnico, começou com o Eric Bonfim, passou o Aridelso, e agora chegou o Marcelo Salles. Na verdade, chegou ao quarto, que o Erasmo chegou até a fazer, eu acho, duas partidas agora aí, o Erasmo goleiro reserva, foi como interino, né? Interino, na verdade, isso aí. A gente fica preocupante, a gente torce para ter dois participantes, já que a Desportiva conseguiu agora a classificação para a Copa do Brasil mesmo, enfrentar o Figueirense, a gente gosta de ver equipes grandes, porque às vezes a equipe do interior não tem estrutura para disputar a Copa do Brasil, a gente sabe que a Desportiva, o Rio Branco leva a gente aos estádios, a gente fica feliz de ver isso, a gente fica torcendo, vamos ver se no dia 10, e a gente vai lá dar uma força para a Ativa. Show de bola aí, quarta-feira passada eu estive lá no Engenheiro Araripe, Engenheiro Araripe que agora é chamado de Arena Unimed Sicobi, a gente vê a iniciativa privada agora, né? Estou dando aquela mãozinha, aquele empurrão, que é o que precisa aqui no Estado, além da organização da federação, tem que se organizar, e eu posso falar aqui de camarote, estive lá, vi a torcida desportiva empurrando o seu time, quatro mil torcedores, lá uma festa, um jogo emocionante, tivemos alguns destaques, como você já falou aqui do Carlos Vitor, é um meio de campo ali, tivemos também o David também, que é um centroavante, faz um belo trabalho de pivô ali, é muito forte o David, e tivemos o Léo Oliveira ali no meio de campo ali, que faz aquela bola chegar, então está de parabéns a Desportiva, quero aproveitar aqui e deixar um abraço aqui para o Renato Aquino, o Frederito que acompanhou a gente lá, fomos até lá, fizemos aquela festa, e já estamos marcados dia 10, dia 10 agora, e assistir Desportiva e Figueirense. Então fica aqui o convite, aproveitar o embalo aqui, meu e do Neto aqui, que a gente acompanha o futebol do Estado, a gente torce pelo futebol aqui do Estado, dia 10 agora, teremos no campo do Gerararipe, Desportiva e Figueirense, e também no mesmo dia 10, teremos Aracruz e Joinville, Neto. Então são dois jogos, o primeiro jogo vai ser aqui, a gente sabe que na Copa do Brasil, o time visitante, se conseguir abrir dois gols, não existe o jogo de volta. Então é muito interessante, que o Desportiva e o Aracruz façam um bom jogo aqui, para ir lá para o Sul, e conseguir um empate, tentar alguma coisa para passar essa classificação. Porque, eu estava olhando, Neto, se o Aracruz passar pelo Joinville, ele pega o Santos. Então, cara, a gente vai ter um jogo aqui, a gente vai ter casa cheia aqui no Estado novamente. Então, está todo marcado dia 10, vou falar de novo, dia 10 de Esportiva e Figueirense, e lá no Bambu, Aracruz e Joinville. Então vamos lá, casa cheia, e vamos fazer aquela festa lá. Quarta-feira passada, nós vimos Desportiva pela Seletiva e Atlético do Acre. 5x4 Desportiva, falamos já dos grandes, dos destaques, foram Carlos Vítor, Léo Oliveira e o David, o David e o Carlos Vítor, cada um com dois gols, e Léo Oliveira fez um gol. Então, a gente vai ficar por aqui pela Copa do Brasil, e já vamos passar aqui para a cidade aqui. Para a cidade aqui, a gente vai começar falando de Copa Norte. Copa Norte, a gente que recebe essa informação do Beto, Beto, que é o organizador dessa Copa Norte aí, está de parabéns, obrigado pela informação toda semana. Beto, nós temos seis times, Portal, vou falar a classificação logo, Portal está em primeiro com três vitórias, seguido vem União com cinco pontos, terceiro Ponte Preta, quarto Experimenta, Panela de Barro com três, e Una com um ponto. O Una, quem esteve aqui foi o Messias, que é presidente do Una, diretor de esporte lá do Una Live, fez aqui, a gente acreditava que o Una, por ele ser o campeão do ano passado, o Una faria uma boa campanha. Então, eu estou olhando aqui, Neto, o Una vem aí fazendo uma Copa Norte não muito boa, a gente acredita que, como é que se vai conseguir a classificação. Os resultados foram os seguintes, dessa última rodada, dessa terceira rodada. União 1, Ponte Preta também 1, gols do União de Tiego, e do Ponte Preta de Will. Tivemos também Portal 1, Panela de Barro 0, o gol do Portal foi de Paulão. E tivemos Una 1, Experimenta 4. Os gols do Experimenta foram de Marquinhos, Cambota, Esquerdinha, Totó e Valéria. E o único gol do Una foi de Lu. O Neto, Copa Norte você está disputando pelo Portal, o Portal está 3 vitórias aí, parece que é o time, o favorito desse campeonato, é o Portal, postar 100% aí nessa campanha. Fala pra gente um pouquinho como é que está o ambiente, como é que está lá no Portal. É, é uma competição bastante difícil de disputar, ano passado eu disputei também pelo Portal, chegamos à final, contra uma equipe que foi campeã, o Una e... Eu até fico com receio de falar, o ano passado eles classificaram com apenas uma vitória e foram a atual campeão. E esse ano eles não recontrataram excelentes jogadores, ficou de fora, sou suspeito de falar do Marcos Vinícius, é meu primo, mas um craque de bola, jogou bastante, foi decisivo na final, ficou de fora o Sam Arpini também, que não contrataram nesse jogo, e o André Toledo, foram os três, a espinha dorsal do time deles que eles não contrataram. Esse ano eles vieram com o time mais caseiro, mas eu aposto muito na minha equipe, é uma grande equipe, tem o Bahia, o Paulão, o Renan, o Moab, o Jefim, são pessoas mais experientes, mais tarimbadas, estamos chegando devagarinho, mas tem a grande equipe do União, que contratou também, tem o Nilson, o goleiro, que está lá. Eu acho que o campeonato está bem dividido, o mais importante é ver grandes atletas disputando essas competições, eu acho que foi o que eu estava ouvindo num outro programa esportivo, se a gente manter a calma, a tranquilidade, eu creio que dessa vez o portal consegue chegar. Show de bola. Eu tenho também aqui a informação dos artilheiros, a gente é bom a gente estar falando aqui, porque a gente gosta de falar do pessoal daqui da cidade, o pessoal que está se destacando aí, e nessa Copa Norte aí, os artilheiros são Bahia, com três gols do portal, o Neto, Neto com dois gols também do portal, Paulão, com dois gols também do portal, e Tiago com dois gols do União. Pô, a gente vê que a artilharia, a comissão de frente ali do portal ali, está show de bola, Neto, a gente vê que o poder de fogo ali está muito grande, vocês três ali disputando pela artilharia, e ano passado você falou que você disputou pelo... Pelo mesmo time, pelo portal, perdemos na final pelo Bruno. E você vê uma diferença? Tem como você comparar o time do ano passado para esse time? O que está de melhor? O que pode melhorar mais? Sem dúvida, eu acho que esse ano, o nosso time, se está acontecendo, eu está fazendo gol, o Bahia está fazendo gol, o Paulão está fazendo gol, é graças ao excelente Zago, meio campo, chegada do Moab, o Jefim na Zago, deu uma tranquilidade bastante, temos o Renan no meio, e disparado, é um excelente volante, que nos dá tranquilidade, para mim está chegando lá no ataque, eu tenho a companhia do Juvão ainda, que não marcou, mas é um excelente jogador, e isso faz com que eu, o Bahia e o Paulão, tenham uma disputa sadia, para ver quem leva o troféu de artilheiro, mas o importante é o portal fazer os gols. É interessante, Neto, que você é um meia, você é um meia esquerda, e geralmente você é o cara que sempre está definido, a gente não só no portal, como outros campeonatos, a gente vê que a bola parada é com você, a gente vê que geralmente é você que chega na área para converter, esse jeito de jogar seu aí, vamos falar um pouquinho de você agora aí, esse jeito de jogar, é desde o novo, você sempre gostou de jogar assim mais solto, gosta de chegar mais à frente, você sempre tem um cabeça de área ali, sempre de contenção, sempre te dando aquela cobertura. Eu sempre gostei de jogar com cabeças de áreas, não cabeças de bagre, mas com cabeças de áreas, pessoas que dão passes bons, eu joguei com o Renan, o Bruno Santana, que foi um meio campo, e a bola sempre chegava redonda no meu pé, eu gosto de jogar com atacantes inteligentes, eu adoro jogar, eu joguei com uma pessoa que me ajudou muito, em toda a minha carreira, quando eu joguei aqui em Guarapari, que foi o Juninho Bebê, meu primo, que hoje está na Turquia, graças a Deus, muito bem, ele me ajudava bastante, eu tinha várias jogadas, várias tabelas, foi um atacante que me ensinou muito, entendeu? Então eu gosto de fazer gol, eu gosto de jogar perto da área, agradeço alguns treinadores que passaram, que me ajudaram muito, o caso do Renato Marques, que foi uma pessoa que me ensinou muito, então me ajuda muito a jogar na família Marques, com o meu eterno técnico, o meu tio lá, o José de Encheiro Marques, que você me bota de centroavante, centroavante me me de gol, então eu estou ali fazendo os golzinhos, sempre comemorando. Show de bola, você treina no sábado, para jogar no domingo, você bota em campo. Isso aí. Neto, você também aqui, o seu currículo aqui, as suas vitórias aqui, os seus títulos que você tem aqui na cidade, são grandes, a gente sabe que você sempre está aí no time, sempre despontando. Fala para a gente aí os campeonatos, o que você já ganhou aqui na cidade aqui? Eu, graças a Deus, aqui dentro de Guarapari, parando aí, eu já estou com 31 anos, sou bem realizado, eu ganhei 4 municipais, ganhei 4 Adalberto, tive um no rural em duas finais, ganhei um e perdi uma. Então, Copa Norte, eu tenho 4 Copa Norte, 6 disputadas, então eu acho também que me ajuda, que eu estou sempre em time bons, então ajuda bastante, eu estou feliz, ganho bastante títulos, eu acho que valor financeiro não deixa a gente rico, nem mais pobre, a gente vai mais porque a gente gosta, eu gosto, eu vou porque eu gosto de jogar futebol, representar a Guarapari, de estar no meio da rapaziada, de estar na bolerada, de estar do lado do Maninho, quero mandar um grande abraço para ele, uma pessoa maravilhosa, humana, está no meio do Alex, rapaziada que a gente joga bola durante toda a semana, então eu não quero perder esse gostinho, enquanto o time puder estar aturando a gente aí, a gente vai estar, quando der para ganhar os títulos, ano passado eu disputei 4 competições, conseguir ganhar duas e perder uma na final, já é um bom salto. Show de bola. Quero falar com você, agora se você quiser mandar um alô para a gente, se você quiser estar dando uma ligada para a gente também, direto aqui, para mandar alguma pergunta para o Neto, para mim aqui, se você quiser estar fazendo aquela, um interativo aqui com a gente aqui, você pode ligar para o 336-5835, você vai mandar pergunta direto, vai chegar aqui para a gente, a gente vai estar falando aqui, você que também está pelo site também, o site www.sudetsportivo.webnod.com, e também pelo Facebook, se você quiser deixar sua pergunta, sua opinião, entra lá, sudetsportivo.com, adiciona lá que a gente vai estar respondendo, e vai estar conversando com você, e passando todas as informações. O Sudetsportivo agora, vai para um breve intervalo, rapidinho, a gente só vai passar agora, para os nossos patrocinadores aqui, e já estamos voltando, é rapidinho, Sudetsportivo Esporte Local é aqui. Curando por o número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos, seja bem-vindo ao futuro, quando buscar por serviços, ou precisar encontrar o telefone da empresa, que você tanto procura, acesse listeletronica.webnote.com, a informação que você precisa, a um clique, o telefone da empresa, com o produto ou serviço, que você procura, você encontra em www.listeletronica.webnote.com, acesse. Farmácia Caminati, a única farmácia popular, da região de Perucão, Jabaraí, Santa Mônica e Setiba, medicamentos com até 90% de desconto, Farmácia Caminati, perfumaria, medicamentos e genéricos de qualidade, planos de convênios especiais para empresas, Farmácia Caminati, Rodovia do Sol, Perucão, 3361-2958, diz que entrega, 3361-2958, Farmácia Caminati. Pizzaria e Lanchonete Saúde, pizzas, franguinho, Almoço Executivo, e agora com mais novidade para você, venha provar os deliciosos caldos que a Pizzaria e Lanchonete Saúde oferece, caldo de mocotó, caldo verde, pela égua, e muito mais. A Pizzaria e Lanchonete Saúde faz locação de espaço para festas, enquanto você saboreia aquele delicioso caldo, franguinho ou pizza, seus filhos se divertem à vontade. Lanchonete e Pizzaria Saúde, edifício Center Park, no centro de Guarapari, Pizzaria e Lanchonete Saúde, diz que entrega, 3362-0383. Agora em Guarapari, Quali Dentes Consultórios Odontológicos, implantes, próteses, clareamento, periodontia, cirurgia, endodontia, ortodontia, e dentística. Quali Dentes Consultórios Odontológicos, Agende uma consulta pelo telefone 3261-3486. Quali Dentes, Avenida Dr. Roberto Calmon, número 74, no centro de Guarapari. Quali Dentes, Consultórios Odontológicos, telefone 3261-3486. Ando por o número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listeletronica.webnote.com. A informação que você precisa, há um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listeletronica.webnote.com. Acesse. Agora chegou aquela hora que a gente se amarra, que é aquela hora do alô, que a gente gosta de mandar aquele abraço, mandar aquele, desejar uma boa semana. E a gente vai falar agora da hora do alô. A gente vai pedir o Cristiano para rodar a vinheta. Cristiano, roda a vinheta para a gente aí. Show de bola. Vou começar a hora do alô, vou mandar um abraço para um grande boleiro também aqui de Guarapari, Neto também conhece o cara. Vou mandar um abraço para o Rodrigo Cagão e Mara. Rodrigo, o Rodrigo que me encontrou lá no campo sábado e falou, manda um abraço para mim. Se você não mandar, eu vou te cobrar aqui no campo. Roginério também, mais conhecido aí como Pato Rocco. Roginério, um grande abraço. Sábado a gente vai se encontrar lá no campo. Quero deixar um grande abraço aqui também para a Rondinelli, Rondinelli que está sumido aqui do programa. Rondinelli, estamos esperando você ligar aqui para a gente aqui ou dar aquelas informações que você sempre passa. Quero mandar também um abraço para o Uruguaio, Uruguai que trabalha lá no supermercado do Grás, que também está ligado toda semana no Sudeste Esportivo. Vou mandar um abraço agora para um casal de tricolor, a Marli e o senhor Osvaldo lá da Rua da Marinha. Dois tricolores ali que cobram sempre a gente e pedem para a gente mandar um abraço. Vou mandar um abraço para a Regiane e Edenilson. Edenilson que é mais conhecido como Besouro, que está lá no prédio, trabalhando na portaria lá. Edenilson, um grande abraço. A gente sabe que toda semana você está ligado aqui no Sudeste Esportivo. Vou mandar um abraço também para o Marquinho de Gato, Zé Renato e o Gato, que é da família, e os três aí que sempre também estão ligados. Quero deixar um grande abraço também para a Ana Caroline. Ana Caroline, minha filha, que fez aniversário no domingo, completou seus 19 anos. Minha filha, um grande abraço, tudo de bom, papai te ama. E a Ana Júlia também, sua irmã também, quero deixar um grande abraço. Quero aproveitar aqui, o momento aqui para deixar registrado. Essa semana agora, nós tivemos a perca de um boleiro aqui na cidade, um rapaz muito querido, um grande amigo nosso aí, estava sempre aí jogando com a gente, batendo aquela bola, o Gustavo Marques. Então, eu quero deixar um grande abraço e um coração de toda a família, um abraço de conforto, que Deus possa estar confortando seus corações. para a Adriana, para o seu pai Feijão, para o Osvaldo Marques, o Osvaldo Marques é um grande treinador, esteve aqui com a gente também, sua esposa Jairudes, e para a Paula Marques também, que sempre está aqui com a gente aqui, um grande abraço, entendeu? Que o seu coração possa estar sendo confortado. Neto, quer dar um abraço, mandar um abraço para alguém? Um abraço especial mesmo, já que você já falou, estava na minha mente, para mandar um abraço para o Osvaldo, um beijo no coração, não consegui vê-lo, mas onde o Gustavo está hoje, com certeza vai estar olhando por nós, mandar um abraço para a família Aroeira, os atletas que vão sentir muita falta dele, do Camisa 10 deles, então pode contar aí que a gente está aí para dar uma força para todos os rapaziados do Aroeira, que vai sentir muita saudade dele, eu vejo a falta com o meu primo, Marco Vinicius, mandar um beijo no coração para ele aí, porque sentiu muita falta do Gustavo, que são irmãos, especial para a minha esposa, que está aqui no programa, mandar um beijão para ela, para o meu cunhado Marquinhos, para a minha irmã, para o meu sobrinho Luca, que é recém-nascido, para toda a minha família que me acompanha, que torce por mim aí, o Mano, o Maninho, que eu não poderia deixar de falar nele, é um parceiro, mandou até uma perguntinha aí na tela aí para a galera, então a gente fica feliz, as pessoas que torcem pela gente, que torcem pelo futebol de Guarapari, fica meu abraço. Show de bola. Vamos tocar então, quem mandou a pergunta, já que você falou aqui, vamos botar isso logo em praia, quem mandou a pergunta, mandou a pergunta lá do Adalberto, Dantes, Adalberto, Dantes, um grande abraço para você aí, bom saber que você está ligado aqui no CES Esportivo, quiser aparecer um dia aqui para falar de esporte aqui, também está convidado. A pergunta do Dantes foi a seguinte, qual o time, Neto, que você vai disputar pelo Adalbertão, quer que fala em público logo aqui, se você já decidiu, fala aí. Não tem nem como decidir, já está assinado, presidente, meu eterno presidente, mandar um abraço para ele, José Raimundo Dantes aí, um amigo particular, dependente de sua posição política, já estou no Palmeirinhas, mais um ano defendendo, se Deus quiser conseguir mais um título, e o presidente, que é um torcedor ilustre, nosso presidente de honra do Palmeirinhas, estamos lá novamente, presidente, já estou de verde, já comemorando a assinatura. Show de bola. E também, irmão, irmão, Maninho, um grande abraço, Maninho, falei com você hoje em dia, um grande abraço, você que está aí ligado, aí no Sudeste Esportivo, um grande abraço ao seu coração, parabéns de novo, papai do ano aí, está esperando, a sua esposa aí, Lubiene também, que ela deixou um grande abraço aí. A pergunta do irmão foi para você também, se é viável montar um sindicato para os jogadores amadores, aqui de Guarapari, Neto? Pergunta interessante. Já não é tão viável como já é necessidade, eu acho que nós estamos passando, você vai comentar aí daqui a pouco, nós estamos atravessando um momento muito difícil, um número de atletas muito grande estão sendo proibidos de jogar uma competição, e partindo de mim, junto com a ajuda do José Raimundo Dantas, com a ajuda do Isaac Queiroz, com alguns advogados que estão, a gente vai montar essa liga dos atletas, vamos pedir o apoio da TV, vamos pedir apoio de algumas pessoas, a gente vai montar essa liga assim, não por mim, que já estou chegando um pouquinho mais para parar de jogar, mas por essa garotada que está sendo proibida de jogar aí uma competição que você vai citar, nós vamos fazer sim, a gente não está querendo nada demais, nós só estamos querendo jogar futebol, nós vamos montar sim, e eu vou contar com você, com jogadores mais experientes, que a gente já vem desde a nossa época do aeroporto de 97, onde nós fomos campeão invicto municipal, e já estamos nessa caminhada aí, há mais de 15 anos jogando futebol, e agora está acontecendo coisas absurdas, então, você pode ter certeza, irmão, que nós estamos juntos nessa caminhada, eu quero contar com você. Show de bola, já que você tocou para mim de primeiro, essa bola aí, eu vou devolver para você, a informação que nós temos é que 112 atletas foram listados, e parece que vão ser proibidos de disputar o campeonato rural, depois o Neto vai falar para a gente aqui, se a informação é essa aí, e a gente vê, a gente fica até meio surpreso com a decisão dessa, sabendo porque a maioria dos jogadores que disputam o rural, que deixam o rural mais atrativo, são aqui da cidade, eu não sei qual a fundamentação, a gente também vai esperar a outra parte também, vir até a gente e querer falar também sobre esse assunto, mas nós estamos com o Neto aqui hoje, que na verdade ele veio aqui justamente para falar sobre isso, é expor para a gente o que está acontecendo, por que isso. Olha, Júnior, nós fomos perigos de surpresa, na última reunião da Alifargue, onde eles listaram 112 nomes, podendo aumentar a lista aí para 120, que alguns jogadores do Paraíso não entraram na lista, e eles acusam que esses 112 atletas recebem por jogo, isso é uma acusação grave, porque muitos jogadores recebem sim, não vão ser mentiras, mas muitos que estão na lista não recebem. Eu pergunto a Alifargue, que prova que ele tem que o jogador recebe, se não existe recibo, se a maioria dos clubes não são registrados em cartório, não são firmas, e eles estão acusando isso, é uma acusação muito grave, a gente sai de casa os domingos, corre o risco de se machucar, de ter uma lesão, de ter uma grave, de ter uma lesão quebrar uma perna, e eles estão acusando a gente. Sendo que a Alifargue não repassa verba nenhuma para nenhuma das equipes, ela pode ajudar algumas praças de esporte. Então a gente fica um pouco triste, lamentável, porque a gente quer jogar futebol. Se eles botarem lá, vão ser proibidos, a gente vai continuar jogando a competição. Mas eu fico muito triste com tudo isso que está se passando, uma coisa lamentável. A gente pediu uma resposta da Alifargue, em um site que eu dei uma entrevista. Eles falaram pra mim que isso era pra deixar o campeonato mais amador. Eu já respondo a Alifargue, não existe mais amador e menos amador. Existe o profissional e existe o amador. E todos esses 112 atletas são amadores. Então se nós somos amadores, nós estamos no direito de jogar futebol. Sobre receber, eu quero que ele ache os recibos que os jogadores recebam. Qual a quantidade que X recebe? Falaram em valores absurdos, em que meu nome, que o do Alex, que o do Hermano, que o do Nilson, que o Bizunga, que pra mim é uma das maiores revelações do futebol de Guarapari, o irmão do Glaubinho, de Juliá, que está na lista. O Marcos Vinícius, que é um excelente jogador, também está na lista. Então eu falo, eles vão fazer futebol como se esses 110 atletas. O que eles estão almejando, deixando esses atletas de fora. Então, gente, eu fico triste, não por mim, que eu tenho vários outros campeonatos, eu esqueci de falar dos títulos do Central, na Copa Sul, que nós ganhamos. Eu tenho campeonato também fora do Estado, mas tem várias pessoas que estão aqui, que vão ficar sem um campeonato charmoso, que é o rural, e eu não sei o que o presidente, a presidente, quem esteja de frente, está almejando. Eu gostaria que os clubes também defendessem esses atletas, porque a gente não deixa eles na mão. A gente sai daqui nos domingos, vamos lá jogar, deixamos nossas esposas, quem tem os filhos, deixa os filhos dentro de casa, vão pra lá pra jogar futebol, e agora vem com essa apunhalada por trás, punindo a gente de jogar futebol. Show de bola, Neto. Está chegando aqui outra pergunta pra gente aqui, é do Orlando Mariano. O Orlando Mariano, ele quer saber se você está recebendo algum apoio, se está recebendo apoio de políticos aqui de Guarapari, em relação a essa exclusão dos atletas aí. Mandar um abraço pra quem não conhece o Orlando Mariano, é o Orlando, sem dúvida, um dos melhores goleiros, revelação de Guarapari. E o Orlando está na lista também, é triste. Numa lista que consta, Guarapari eu acho que não tem 10 goleiros. Eu quero ver como eles vão fazer o campeonato com 8 goleiros. Sem 8 goleiros, o Nilson, o Orlando, o Jazer, o Vinícius, em uma série de... Porque são 112 nomes, eu não lembro de todos, mas eu tenho a lista comigo. Orlando, eu estou tendo apoio sim, o Dantas é uma pessoa que está me dando a força, o Isaac, que hoje não é político, mas é um empresário da cidade, está me dando bastante força. E eu não quero muita força política, eu quero a força desses 112 atletas, que eles abracem a nossa causa, que a gente todos se abraça. Os jogadores que não estão na lista, que quiserem, nós vamos marcar uma reunião com todo mundo, para a gente ver se a gente vai entrar com uma liminar judicial, se a Alifargue quer uma reunião com a gente, a gente está disposto a conversar. A gente não quer briga com a Alifargue, a gente quer participar dos campeonatos. Eu acho que os campeonatos foram feitos, a gente conversava aqui antes, os campeonatos foram feitos para a gente de Guaraparei jogar, não para vir jogadores de fora, e sim para a gente participar das competições, que vença o melhor, a gente está aqui para jogar. Então, Orlando, obrigado pela pergunta, eu quero contar com vocês, com todos os atletas, eu estou recebendo apoio do André Toledo, do Glauber sempre, do Dudu, então eu quero contar com vocês, e que a gente se abrace, não adianta só o Neto estar aqui falando, e deixar isso baixo. Então, nós temos que estar juntos nessa força. Na verdade, logo de imediato, sem ouvir uma outra parte, a gente dá para perceber que, na verdade, o campeonato rural vai perder grande qualidade, não é isso, Neto? É, o que eu pego é muito... Pelo que a gente vai... A gente está analisando aqui friamente. O Júnior, minha esposa é proprietária de terreno na comunidade de Buenos Aires, eu estou lá todo final de semana, e se eles falassem que o campeonato fosse somente de moradores do interior, eu aplaudiria, ele fala, tudo bem, vai fazer um campeonato só com moradores da comunidade, porque eu sei que ficam pessoas de fora da comunidade quando vem bastante jogadores da cidade. Mas não, eles estão excluindo esses atletas, falando que são mais amadores, e jogadores de outras cidades vão poder vir, jogadores que não estão na lista vão poder jogar, mas por que essa exclusão só com a gente, com os 112 atletas? Qual é o problema com esses atletas? E existem jogadores na minha equipe do Buenos Aires, que foi atual campeão, que está triste que eles não recebiam um real, pagavam do bolso dele o combustível para ir para lá e estar na lista. Então a gente fica muito triste com essa decisão que estão tomando. Eu achei que foi o Errone, eles poderiam marcar uma reunião, olha gente, nós estamos pensando em fazer isso, clube, vocês estão proibidos de dar qualquer ajuda de custo, mas eles pegarem e punirem os atletas 112, a gente fica muito triste, chateado, então a gente está querendo correr atrás dos nossos direitos e estamos contando com o apoio de todas as pessoas. Show de bola. Eu vejo, Neto, a gente, no campeonato da cidade saindo um pouco do rural, eu sou a favor do campeonato da cidade você não trazer gente de fora. Isso eu vou deixar público aqui, eu sou a favor porque eu acho que o futebol amador aqui de Guarapari tem atletas, tem gente que pode fazer um campeonato de alto nível aqui na cidade. só para dar um parâmetro aí do que a gente está falando. Gente que vem de fora aí, jogadores que vêm de fora, recebem altos valores por jogos, e gente da cidade aqui que às vezes não recebe, fica ali, fica no banco ou não recebe e deixa de jogar até a própria competição. Então eu sou a favor, isso aí eu vou deixar bem claro, que sou a favor do campeonato da cidade, do campeonato da cidade, se jogasse com gente do município de Guarapari. Isso aí eu sou a favor. Não sei se você discorda. Eu concordo com você sim, eu acho que prova viva de uma equipe caseira é o Aruera, que é bicampeão do campeonato municipal para benizar toda a comissão deles, desde o técnico Oswaldo Marques, desde o presidente, desde todas as pessoas que estão lá, dos atletas. Eu fico triste por isso. Olha a equipe do Aruera, o Mário, o Rangel, o Gustavo que não está mais no meio da gente, mas todas as pessoas que estão lá naquele time estão fora do rural, que vai ser da competição. O Mário foi artilheiro duas vezes, o Marlon, sem comentários, são pessoas que estão fora, entendeu? Então a gente fica triste. Pô, por que fazer isso com o futebol de Guarapari? O que eles estão buscando? O que eles estão buscando sem esses atletas? Então eu fico um pouco triste, entendeu? A gente quer ver o futebol, então vamos torcer aí que a Alifargue entre em acordo com a gente, converse com a gente, para que a gente possa estar voltando a jogar, que isso possa ser um mal entendido. Para finalizar o assunto, a gente vai esperar a outra organização do campeonato, para estar falando aqui com a argumentação que ele vai ter, mas de imediato a gente pode deixar claro, como já deixamos aqui, que vai perder a qualidade do Rural, uma competição que todo ano é esperada, a gente sempre fala aqui, é uma competição que todo ano muitos jogadores esperam para disputar ela. E quero agradecer também aqui aos internautas, a internet hoje, a presença do Neto aqui está bombando, quero agradecer toda semana. toda semana, Cleverson, não está aqui com a gente hoje, mas está ligado no Sudeste Esportivo, Cleverson, um grande abraço, e se você quiser, estiver chegando agora, quiser acessar lá www.sudesteesportivo.webnod.com, você também vai estar assistindo ou pelo www.tvsdesh.net. Gente, vamos passar a bola, vamos falar de veterano agora, veterano que você também joga aos sábados também, eu tenho vários resultados aqui, então vamos começar, vamos começar, Rio Claro, Rio Claro 1, Líbano 0, Rio Claro, o Líbano foi até Rio Claro e perdeu de 1 a 0, o próximo jogo do Líbano é lá no Monte H, tivemos também, Neto, isso aqui é com você, família Marquesi 3, Sogole 2, os gols da família Marquesi, Marcos Vinicius fez 1, e Felipe, Felipe Marquesi, Felipe é o filho do Edésio? Não, não, nós estamos com dois Felipes lá, Felipe Primeiro, que é o filho do Edésio, o outro é o Felipe Marquesi também, Marquesi de sangue, guardou os outros dois, o Marco Vinicius, como sempre, matador, guardou o Zinho. Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos de gente boa demais, tive o prazer de estar com o Marquinhos ali no América, um grande jogador, e quero aproveitar e deixar um abraço para o Edésio também, Edésio aí, que é um grande parceiro nosso, também jogava na equipe do Família Marquesi, na época que a gente estava brincando, então, um grande abraço. Esponja, 3, UVA de Vila Velha, também 3, os gols do Esponja foram de Bruno, Glaubinho e Maembar, esses 3 aqui, toda semana, está na trilha, Bruno, Glaubinho, vou falar de novo, Bruno, Glaubinho e Maembar, cada um fez um, então, está de parabéns o Esponja, é uma grande equipe. O JBV foi até o Boa Esperança, ganhou de 4 a 3, JBV do nosso amigo Márcio, Márcio, um grande abraço, toda semana, eu sei que você está ligado com a gente, está passando a informação, ganhou do Boa Esperança de 4 a 3, os gols foram 2 de Wesley, 1 de Fabrício e 1 de Xandinho. Agora, essa equipe que eu vou falar agora, só mete goleado, Vila Churupita, Vila Churupita, que toda semana, o Neto, é só lambada, meteu 7 a 2 no Pongal, Neto, a gente sabe que jogaram no Pongal lá, você pode falar, jogar lá e, para você ganhar lá, tem que jogar 7 a 2, gols de Breda, um de Xandinho, um de Kleber, um de Gabriel e um de Camilo, quer falar alguma coisa aí, sobre o time da Vila Churupita? A Vila, a rival eu não posso muito falar, porque eu tenho amigos aí no Esponja, a maioria dos meus amigos jogam no Esponja, mas é uma rivalidade danada ali, e sadia, bacana que é uma rivalidade sadia ali no Cubichão, entre a Vila e o Esponja, a gente brinca demais, sobre esse clássico, então, os veteranos em Guarapari, são bacanas demais, todo mundo espera os sábados, para participar desses veteranos, é bacana demais. E a gente está esperando esse clássico aí, a hora que for pintar a Esponja em Vila Churupita, a gente vai estar lá juntinho, para ver esse clássico. Tivemos também Renegados 3, Itapeuva 2, os gols do Renegados, Bahia 2, e Alex, um Bahia que é do Portal? Bahia que é do Portal. Então, rapaz, o veterano, dia de sábado, está muito sério, rapaz, o negócio não está brincadeira não, porque é o que a gente fala aqui, hoje, a gente fala veterano, mas na verdade não é veterano, né, o Neto, essa garotada que disputa o campeonato, essa rapaziada que joga o campeonato valendo, é eu que estou jogando dia de sábado, então, a gente vai estar falando do veterano. O Alex é jogador da Ponte Preta também, o Alex que fez o gol aí no Renegados, foi dois do Bahia e um do Alex que joga também na Ponte Preta. Joga na Ponte Preta, então, o time de sábado é esse pessoal que joga o campeonato. Tínhamos também, anda construtora 2, Brasilzinho 0, os dois gols foram do Alain. O Caixa 7 foi até Limeira e meteu 5 a 0 no Limeira. O Limeira que tem um campão, só não tem uma equipe boa, que toda semana a gente fala que o Limeira só toma lambada. Os gols do Caixa 7 foram de Rômulo, Anãozinho, Léo, Jean e Russinho. O América não jogou essa semana, não jogou essa semana, não teve jogo. O próximo jogo do América é contra o União, um grande clássico, hein? América e União, próximo jogo sábado agora, lá no União. Quero também falar de um quarentão, esse quarentão, eu estou brincando, já estou nesse aí já. Quarentão do América, jogou domingo, a gente está jogando dia de domingo, nós fizemos um jogo contra a Vila Churupita, mas o quarentão da Vila Churupita, um time organizado lá pelo TECSAT, mesclou um pessoal do Real Matismo e, rapaz, o quarentão do América meteu 7 a 1, Neto, 7 a 1 no Vila Churupita, quarentão do Vila Churupita, 3 de Xande, 2 de Barrinha, 1 de Vando e 1 de Leomar. O próximo jogo desse quarentão do América vai ser dia 31 agora, lá no Una, contra o Una. Beleza? Neto, agora a gente vai falar agora de Cariocão. Do Carioca, a gente está na Taça Rio agora, a gente vai falar do Grupo A. Grupo A, vou falar a pontuação primeiro. Botafogo, Botafogo líder com 3, Fribulguense com 3, Olaria com 3, Volta Redonda com 3, aí todo mundo com 0 em seguida, Madureira, Vasco, Nova Iguaçu e Kissamã. Viu o jogo, viu, está acompanhando o Carioca? Estou acompanhando, acompanhando, flamenguista, um pouco triste, né, que o cavalo paraguai largou na frente aí, não conseguiu fazer por onde, mas é o que a gente falou, já mudou de técnico aí, bastou perder aí dois joguinhos, perdeu uma confiante aí no Mengão, que vai dar tudo certo conseguir. A gente vê o Botafogo, né, que o Botafogo, campeão da Taça Guanabara, já começa aplicando a goleada, aí na primeira rodada da Taça Rio, e a gente vê o Botafogo como favorito, né, apesar daquele gol perdido do Sidor, você viu o jogo, o Sidor? Eu vi, perdeu um inacreditável, mexeu a camisa, a gente, eu acho que o Botafogo é um time muito estruturado, fora de campo, a organização do grupo, eu acho que é um clube empresa, que ajuda muito, como é o Fluminense com a Unimed, então eu acho que o que faz o Botafogo estar crescendo bastante é isso, o Flamengo e o Vasco perdem muito nisso, muito desorganizado fora de campo, o Vasco hoje já saiu que vai vender o Dedé, então o Flamengo já perdeu o treinador, então eu acho muito desorganizado, por isso que está acontecendo isso tudo. A gente vê também, acompanha também o drama do Rafael Marques, até estava conversando com o Paulinho, Paulinho que é botafoguense, hoje o Rafael Marques que não marcava gol pelo Botafogo desde o ano passado, e é um centro-avante, centro-avante na verdade ele vive de gol, né Neto? Então a gente estava acompanhando esse drama e o Rafael Marques fez duas assistências e fez seu gol e a gente viu que todo apoio... Só para acalmar ele, só o Heine mesmo do Fluminense, que ainda não marcou. Verdade. Sem fazer gol. Legal. Vamos falar do grupo B agora, vou passar a classificação, Macaé em primeiro com três, Rezende também com três, Fluminense também com três, Bangu um, Duque de Caxias um, aí Boa Vista com zero pontos, Flamengo e Aldax. Neto, essa rodada, essa primeira rodada da Copa Rio, o negócio foi meio esquisito, até meio preocupante, por quê? Dois grandes perderam, Flamengo e Vasco, o Fluminense ganhou do Aldax, mas não jogou bem, eu vi o jogo, o Aldax teve mais oportunidade, e o único foi o Botafogo, que manteve seu favoritismo aí, então começa aí, começa uma taça-ribe meio esquisita. Parece que lembrando que pode ser um segundo turno aí com zebras, eu acho que o time estão mais soltos, porque parece que os times menores, eles se preparam melhor fisicamente, eu acho que estão sobrando, eu vi, acompanhei esse jogo do Fluminense aí, um grande jogo, o Fluminense, apesar de ser uma grande equipe, mas não mostrou tão bom o futebol. O Flamengo já perdeu aí logo do Rezende por três, eu vi esse jogo também, e perdeu no segundo tempo. O Flamengo fez uma boa taça Guanabara, o Flamengo estava ganhando de 2 a 0 no primeiro tempo, e conseguiu tomar três gols do Rezende aí, e a gente tem que ouvir gozação a semana inteira. Eu vi, eu vi o negócio no Facebook, o mundo dá muito, quem malhou o Flamengo na quarta-feira, falou assim, o mundo dá muita volta, a volta redonda. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, você que é boleiro, joga, sabe, mudança, a gente vê muita mudança de técnico, o Dorival, a gente sabe que a saída dele foi causada por tentativa de negociação, em baixar o salário dele, mas também os resultados do Dorival também não foram tão agradáveis para o Flamengo. Você acha que o Flamengo perdeu, ou ele ganhou com a chegada do Jorginho, com essa mudança aí de treinador? Olha, eu acho que primeiramente o Flamengo, se ele está pensando em estruturar o clube, eu acho que ele agiu certo, mas o Jorge, eu acho que vem um treinador do mesmo modelo, da mesma capacidade, que é o Jorginho, excelente, jogou no Flamengo, tem um coração rubro-negro, mas se o Flamengo meter, manda o mesmo esquema tático, eu creio que o Flamengo consegue da liga, que consegue, eu acho que foi o que eu te falei, primeiro estruturar o clube, depois que estruturar o clube, claro que a gente pensa primeiro em ganhar títulos, mas eu acho que primeiro tem que estruturar o clube, para depois pensar em títulos. Show de bola, quero deixar um grande abraço aqui, Bonó, Bonó que está assistindo a gente aí, e a todos que também estão ligados aqui na gente, junto com o Neto, Neto dando esse grande prazer aqui, um dos maiores jogadores aqui da cidade, meio de campo ali, consagrado aqui na cidade, se falar em Neto, todo mundo conhece o Neto, está dando um grande, um grande bope aqui para a gente aqui, Neto, também tem uma pergunta para você aqui, um time ele ganha pelo elenco, ou ele ganha pelo entrosamento? A gente vê isso, ele citou aqui no veterano, se no veterano, voltando à história do veterano, se acontece isso no futebol amador também, o time que está com o elenco muito bom, mas às vezes não está entrosado, se isso acontece também no futebol amador, no veterano? Isso eu creio que o que mais acontece é isso, porque quem fez essa pergunta foi muito inteligente, porque o sucesso do Arueira, se fez o excelente grupo que ele faz aos sábados, joga muito tempo junto, muito tempo junto, chega na competição, consegue, se entende, o Mário se entende com o Rangel, se entende com outros, faz a jogada com o Bonó, com muitos jogadores, e ali sai a jogada, eles conseguem, então isso é verdade, eu já participei de grandes grupos, até ano passado, pelo Independência, fizemos uma excelente equipe, eu creio que os melhores jogadores de Guarapari despontado, estavam naquela equipe, e não conseguimos alcançar o sucesso, eu acredito muito nesse negócio do grupo, foi o que nós fizemos um grupo no Buenos Aires, mantemos a mesma equipe do ano passado, só com algumas peças, e conseguimos o título, eu acho que, a união não faz só açúcar não, a união faz mesmo com que o grupo chegue, o grupo que mantém mais tempo, como está sendo no Portal, que manteve a espinha dorsal do ano passado, conseguiu deslanchar nesses três primeiros jogos, os atletas já se conhecem, então com certeza, o Palmeirinhas, outra equipe que eu jogo já há muitos anos, mantém sempre os mesmos atletas, e está sempre chegando em finais, então com certeza, absolutas de 80% do sucesso é do grupo. Você falou, você citou alguns jogadores aí, como o Alex, o próprio Manin, tem outros também que você falou aí, que eu não me recordo, são gente que você está acostumado em jogar também, né Neto? Gente que você pega na bola, você já sabe, o cara está passando, o Alex na lateral já está passando, você sabe que o cara vai fazer esse apoio, então isso acontece muito, até aqui no campeonato da cidade, até mesmo no rural, que você citou aí agora, no portal está acontecendo isso, que é um time que vem desde o ano passado, não é isso? Eu tenho muitos jogadores, eu particularmente me identifico, o Renan é um jogador que me identifico bastante, que quando ele pega a bola no meio, eu já sei me posicionar, que a bola vai chegar. Eu aos sábados, com o meu primo, com o Marco Vinicius, eu já sei que aonde ele vai estar, que a bola vai chegar nele para ele botar, que é grandão, ele bota para dentro. Show de bola. Entendeu? Assim é com outros jogadores, com o Marlon, no Adalberto, casou certinho, com o Mário, no Buenos Aires, com o Guto Volante, outro jogador fantástico, então são jogadores, o Alex, sem comentários para mim hoje, disparado, é um dos melhores zagueiros, de Guarapari que eu vi jogar, que eu vi jogar há muito tempo, então o Maninho com a sua força, então a gente são jogadores que a gente se conhece. E o treinador, Neto, um treinador que você está habituado, você sabe mais ou menos, porque na verdade você não tem tempo de treinar, aqui a gente vê o campeonato e ninguém treina, a gente sabe, o treinador entra no vestiário, passa a informação, passa o jeito que ele quer ver a sua equipe, e como é que assimila isso, tão rápido no vestiário, rapidinho que o nosso tempo também está acabando. Isso a gente tenta, antes de montar uma equipe, a gente cobra muito, o Rural a gente jogou com o Tarciso Arpini, que é uma pessoa que conhece, porque ele já conhece o jogador, deixa o jogador jogar da função dele, claro, ele cobra, ele exige, mas hoje um treinador que eu tenho um carinho enorme, que sabe lidar com esses boleiros, que entende muito, sem dúvida é o Renato Marques, o Renato e o Oswaldo Marques, são duas pessoas que sabem lidar com o boleiro, é um prazer que eu gosto de trabalhar sempre com o Renato e com o Oswaldo. Show de bola. Infelizmente está chegando o nosso tempo aqui, o nosso diretor já bateu na porta ali do estúdio, já está avisando com o tempo, quero deixar um grande abraço a você, que esteve aqui com a gente essa semana, hoje e toda semana está com a gente aqui, quero agradecer o Neto aqui, por ter vindo aqui. Fala para mim, diretor. Alex do Centro, Alex Zagueira, vamos dar um abraço o Neto para você, e show de bola, parabéns. Alex, o Alex está mandando um alô aqui, esse daí é mais... A gente acabou de falar... Esse daí não é só amigo não, é irmão, é padrinho de casamento, é pessoa que não tem nem comentários, beijo no coração desse irmão aí, que a gente está sempre junto, hoje não tivemos a nossa pelada de terça-feira, mas estamos sempre juntos. Show de bola, grande abraço, Alex. Quero agradecer você, estava agradecendo, muito obrigado por estar aqui com a gente toda semana, nosso programa justamente foi feito para isso, a cara do nosso programa é falar do pessoal de Guarapari, falar do esporte amador de Guarapari, não importa que os outros tenham uns que critiquem, mas a gente vem aqui, bota a cara, tapa aqui para falar de Guarapari, para trazer gente igual o Neto aqui, que veio aqui e falou do problema que está acontecendo, você também que quer vir aqui falar do esporte, não só o futebol, mas se você tem alguma modalidade que você pratica, e você quer divulgar isso, o Sudeste Esportivo está aberto para você. Então, muito obrigado, quero que o Neto fale suas considerações finais aí, deixe seu abraço final aí. Eu acho que iniciativa igual dessa TV Sudeste, não tem como agradecer, muito obrigado pela força, pelo apoio que estão dando a gente, atleta, e cara, o meu abraço especial é para esses todos os atletas que estão fora da lista, pô, conta comigo, eu posso estar acabando, mas eu vou brigar com vocês, sempre que for preciso, um beijo para minha família, e para todo mundo, a gente está aí do que precisar, meu telefone está à disposição para quem quiser conversar com a gente, bater um papo, para precisar montar uma liga, um abraço mesmo, Júlio, mais uma vez, muito obrigado, e estou aí para ajudar quem quiser, no futebol Guarapariense, seja dentro ou seja fora dos gramados. Show de bola, Neto, a gente que agradece a sua presença aqui, muito obrigado, esperamos vocês até semana que vem, uma boa semana, e Esporte Local é aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.